O que é o ASA e como você como prevencionista ou empresário precisa saber sobre esse documento que é o atestado de saúde ocupacional? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Angelo Santos. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o essencial para que você entenda sobre o que é o atestado de saúde ocupacional. Isso é muito importante para você que é empresário ou até mesmo que você quer técnico de segurança ou engenheiro de segurança e não tem tanto domínio sobre a saúde ocupacional dos seus colaboradores ou dos seus empregados. Então eu vou trazer para vocês aqui pontos estratégicos da NR07, onde a gente vai mostrar a obrigatoriedade da realização desse tipo de exame e o resultado dele que é o ASA e a partir daí quais são os controles que nós devemos manter e qual a periodicidade que nós temos que fazê-lo para que isso seja realmente válido conforme a norma regulamentadora número 07. Então aqui no item já 7.5.6 fala sobre o PCVCO, que é o Programa de Controle de Medicina de Saúde Ocupacional, deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos. Como eu disse, os exames médicos são parte de um processo e o resultado desses exames médicos voltados para a segurança é o ASA. Então ele tem que ser feito quando o profissional é admitido, quando ele é contratado, né? No formato periódico, né? Pode ser semestral, anual ou bianual. Do retorno ao trabalho, quando ele acontece um acidente, ele é afastado, por algum motivo ele tem que retornar. Antes do retorno dele tem que ser feita os exames médicos também correspondentes. A mudança de riscos ocupacionais, lembrando que nós estamos utilizando a norma que vai entrar em vigor ainda e por esse motivo ela tirou a mudança de função e colocou a mudança de riscos ocupacionais, já pensando no PGR e no GRO. E por fim, o demicional, quando você vai se aposentar ou vai mudar de empresa, vai ser demitido dessa empresa, você também tem que fazer os exames médicos, ok? Já no item 7.5.8, define o que que são esses exames de forma periódica, né? Qual a periodicidade desses exames? Que fala o seguinte, o exame clínico deve obedecer aos prazos e as seguintes periodicidades. No exame admissional, ser realizado antes que o empregado assuma as suas atividades. É muito importante isso porque você não pode começar ou disponibilizar esse funcionário para o trabalho antes de garantir a saúde dele e verificar as condições de saúde dele. Então, tem que ser feito antes do início das atividades, né? Da tarefa ou da jornada de trabalho. No exame periódico, a ser realizado de acordo com os seguintes intervalos. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a sua susceptibilidade a tais riscos. a cada ano ou intervalos menores e a critério do médico responsável. Lembrando que nós temos dois tipos de médico dentro do PCMSO. Voltando lá na NR4, nós temos o médico coordenador, que é o que assina o PCMSO, e o médico do trabalho, né? Que ele vai fazer a gestão quando exigir realmente essa função dentro do seu CESMIT. No item 2 aqui do 7.5.8, de acordo com a periodicidade especificada no anexo 4 dessa norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas. E o B aqui, para demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, você tem que fazer o exame clínico, principalmente para a equipe administrativa sempre monitorarem o exame clínico conforme essa norma. Vamos continuar aqui avaliando outros pontos importantes desse item 7.5 aqui. Agora o 7.5.9. No exame do retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente pelo período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Então, se ele afastou-se 30 dias do seu trabalho, das suas atividades, ele tem que fazer os exames médicos novamente. Isso é muito importante. A gente tem que ter muita atenção quanto a isso. 7.5.9.1. Nos exames de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade do retorno gradativo ao trabalho. Também falo no 5.10 que o exame de mudança de riscos ocupacionais deve obrigatoriamente ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médio aos novos riscos. Então, a gente tem uma matriz de risco, a gente tem um gerenciamento dos riscos lá dentro do PGR, né? Eu vou adequar os meus riscos, que são os riscos que eu vou disponibilizar ou em colocar aquele funcionário exposto. E a partir daí, eu defino novamente quais serão esses exames que serão feitos. Isso é muito importante fazer esse entendimento, deixar isso muito claro, né? Já no item 7.5.1 diz que no exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em 10 dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado a menos de 135 dias, e para organizações de grau de risco 1 e 2, a menos de 90 dias para organizações de grau de risco 3 e 4. Então, se você for demitir um funcionário, você tem que fazer o exame demissional dele em até um prazo de 10 dias. Isso é muito, 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 muito importante para a gente fazer uma boa gestão também. Já vamos passar para o outro item aqui, que é fundamental para que a gente possa avaliar de forma clara um ASO, que é o item 7.5.19.1, que fala O ASO deve conter, no mínimo, a razão social e CNPJ ou cadastro da pessoa física da organização, o nome completo do empregado, o número do seu CPF e a sua função, a descrição dos perigos ou fatores de riscos identificados e classificados no PGR que necessitam de controle de médicos previstos no PCMSO ou na sua inexistência. Isso pega muito, é muita não conformidade que a gente verifica em cima disso que a definição dos riscos do ASO. Então, as clínicas que estão fazendo os exames médicos têm que atentar muito para isso. D. Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado. E. Definição de apto ou inapto para a função do empregado. Isso é muito importante também, esse item E, que é o funcionário está apto ou não, ou inapto, né, para a realização das atividades. Trabalho à altura, espaço confinado, ele tem condições de saúde para a realização dessa atividade, dessa tarefa? O ASO vai definir isso, ok? F. O nome e número de registro do profissional médico responsável pelo PCMSO, se houver, né, lembrando que a gente tem sempre, no caso aqui, o médico coordenador ou o médico do trabalho, caso for de acordo com o NR4, né, e o G. Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. Então, esses são os itens que devem conter no seu ASO, ok? Aí, uma pergunta muito importante que a gente tem que pontuar aqui também, qual a importância desse ASO, né? Como é fundamental a elaboração do atestado de saúde profissional? Gente, ele é a base para você cuidar da saúde do seu funcionário. A gente está pensando em disponibilidade. Todo empresário, todos os funcionários da empresa pensam em disponibilidade. Então, para ele cuidar da saúde do colaborador e ter ele disponível, eu não diminuir ali os meus indicadores, né, é muito importante que a gente gerencie a saúde das pessoas. Então, os exames médicos têm que ser feitos de forma periódica, o médico tem que gerenciar a saúde das pessoas que têm, são mais suscetíveis, né, a qualquer tipo de situação de risco, os hipertensos, o sobrepeso, tudo isso tem que ser envolvido para a gente avaliar e garantir sempre a saúde do trabalhador e a disponibilidade dele para o trabalho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui informações básicas de acordo com a MR7, que é a norma recomendadora número 7 do Ministério do Trabalho, atualizada já, né, que ela vai ficar válida a partir de janeiro de 2022. Espero que você esteja já praticando esse formato, porque você já está bem próximo do que vai ser executado aqui e a gente faça realmente uma boa gestão, gerencie analise o documento conforme, mantenha ele organizado, disponível para consulta e, se possível, criando indicadores em cima desse tipo de formato de documento. Espero que você tenha gostado. Quero te pedir mais uma vez aqui, se inscreva nesse canal. É muito importante você se inscrever, curtir, deixar o seu comentário, mesmo que seja breve, para que o canal cresça e a gente chegue também a mais pessoas, ok? Até breve! Música 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 Música